Vocês sabiam que hoje me deu uma saudade, sabe de quê? De cantar as músicas de quando eu era criança. Eu vou cantar para vocês e eu acho que vocês conhecem alguma dessas músicas. Vamos ver? Olha lá. Não atirei o pau no gato, porque isso não se faz, faz, faz. O gatinho é nosso amigo, não devemos maltratar os animais, jamais. Mas eu lembrei também de outra música. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos lá. O anel que tu me deste era a vida e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Ah, tem também do pintinho. Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos ele se esca o chão. Ele bate as asas, ele faz piu-piu. Mas tem muito medo. O medo é do gavião. Ai, que saudade de cantar essas músicas de quando eu era criança. Crianças, me lembrei de uma coisa. Vocês sabiam que essas músicas fazem parte do nosso folclore? Ai? Ai, a tia não explicou o que é folclore, verdade. Crianças, folclore é a cultura popular brasileira. É tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. Por meio de cantigas, de festas, por meio de brincadeiras, de canções. Muitas coisas do nosso dia a dia nós fazemos por conta do folclore. Porque são culturas que vão passando de geração a geração. São tradições que nós costumamos fazer que nós nem observamos que faz parte do nosso folclore. E essas músicas que eu cantei para vocês fazem parte do nosso folclore brasileiro. E nós iremos comemorar durante essa semana o nosso folclore por meio de várias lendas legais. Muitas lendas. Mula sem cabeça, da sereia. Vamos ver qual a outra lenda do curupira. Nossa, são várias lendas. Certo? E nós iremos aprender muito, muito sobre o folclore brasileiro. Tá bom? Pois olha lá, lembrei de outra música. Essa eu tenho certeza que vocês também conhecem. É desse bichinho aqui. O sapinho. Que sapo mais lindo. Alguém conhece uma musiquinha do sapo? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapinho é o personagem da nossa musiquinha, que também faz parte do nosso folclore brasileiro. E vamos ver juntinhos comigo a palavra sapo? Olha lá. Sá-pó. Sapo. Vamos ver a primeira letrinha que forma a palavra sapo? Que primeira letrinha vocês estão vendo? Letra S. Muito bem. E depois da letra S? Letra A, letra P, letra O. Formou a palavrinha sapo. E quantas letrinhas tem a palavra sapo? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro. Quatro. Que legal, crianças. E qual é a primeira letra? S. Muito bem. Então, crianças, identificamos a letra S na palavra sapo. Pois agora nós iremos conhecer a família silábica da letra S. Muito bem. Só que antes disso, olha o que a tia trouxe. Ah, eu trouxe o S. Bem legal. Em várias formas de escrita. Olha lá. Nós temos o S, caixa alta. S cursiva, maiúscula e minúscula. Observem as formas de escrita da letra S. S do nosso animalzinho da canção de hoje. Do sapinho, não é? Então, a letra S também não fica sozinha. Ela tem a sua família. A família silábica da letra S. Vamos, junto comigo, aprender cantando a família silábica da letra S. Vamos lá? A letra S está muito sozinha. Ela precisa de um amiguinho. O S chamou a letrinha A. Como ela ficou C, 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 C. A letra S não ficou sozinha. A letra S está muito sozinha. Ela precisa de um amiguinho. O S chamou a letrinha I. Como ela ficou C, C, C. E o C vem para cá. A letra S está muito sozinha. Ela precisa de um amiguinho. O S chamou a letrinha I. O S chamou a letrinha I. O S chamou a letrinha I. Como ela ficou C, C, C. Vou colocar o C aqui, crianças. Dá para vocês enxergarem? A letra S está muito sozinha. A letra S está muito sozinha. Ela precisa de um amiguinho. O S chamou a letrinha I. Como ela ficou C, 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 C. Então, o C vem para cá. E agora, como ficaram a família? Como ela ficou C, C, C. Como ela ficou C, C, C. Como ela ficou C, 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 C. A família silábica da letra S. S de sapinho. Então, crianças, na nossa videoaula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre o que é o folclore brasileiro. Cantamos musiquinhas tradicionais que fazem parte do nosso folclore. E aprendemos a família silábica da letra S. Então, beijo bem gostoso e até a próxima aula.